Música Durante visita para reuniões de trabalho nos campi da Universidade Federal de Santa Maria em Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, o reitor Felipe Miller realizou no dia 23 de janeiro a entrega de dois carros novos ao Centro de Educação Superior Norte. O diretor do Sesnors, Genésio Mário da Rosa, e seu vice, Rafael Lazari, receberam as chaves dos veículos zero quilômetro da marca Chevrolet, modelo Spin, que ficarão um em cada um dos campi da unidade avançada da UFSM.